Já voltamos! Meu Deus do céu, estou aqui ó, hummm, saboreando ainda mentalmente essa batata maravilhosa suíça que a gente aprendeu aqui agora. Bom, além de uma bela culinária, vocês sabem que a gente sempre traz aqui assuntos sobre saúde, sobre dicas novas do que tem no mercado, coisas que às vezes a gente não conhece e que pode trazer um bem-estar, um benefício para a nossa saúde enorme. Então vamos falar um pouquinho agora com a nossa querida reflexologista, a Cláudia Rosane, que já esteve conosco, está de volta aqui. Tudo bom, Cláudia? Tudo jóia! A Cláudia tem um trabalho incrível, ela já explicou para a gente aqui no outro programa, eu falei, eu quero que você volte para a gente mostrar aqui ao Viviacores como é que funciona realmente esse trabalho. Primeiro vamos falar desse aparelhinho que se chama Bioressonância. Eu queria que você me contasse primeiro o que é a Bioressonância. Bom, o bio vem de célula, né? Biologia, célula, ressonância. Quem nunca já ouviu falar ou já fez uma ressonância magnética, né? Sim. Então, esse equipamento, ele tem a função de medir a elétrica da sua célula, a energia celular. Então, diferente dos exames bioquímicos, ele faz uma leitura intracelular, de como está a energia, a saúde da sua célula, lá dentro da célula. Uau, que fantástico! Isso tem a ver, por exemplo, você já conseguiu, através desse aparelho, diagnosticar, por exemplo, olha, eu acho que você, procura um médico que você pode ter câncer. Já? Com certeza e com frequência. Exatamente pela função dele, que ele olha como que está dentro da célula, os exames convencionais de saúde, né? De prevenção ou até para diagnóstico, eles são feitos pelo aquilo que está disponível no sangue. E é muito interessante, porque muitas vezes, é muito comum até a condição comigo, por isso que eu achei esse equipamento e resolvi trabalhar com ele, eu tinha meus índices hormonais, por exemplo, todos normais, mas eu comecei a engordar, comecei a cair cabelo, ficar estressada, nervosa, uma série de alterações no meu físico e emocional também. Só que meus exames químicos, bioquímicos, estavam todos normais, Bárbara. E aí eu comecei a pesquisar, na época, algo que pudesse ir além disso, porque eu fui em vários médicos e todos os exames estavam corretos, não é que o médico não acertou a pesquisa, mas estavam todos normais. E com a bioressonância eu identifiquei, por exemplo, que a minha questão física era tireoide, só que eu estava com os meus receptores hormonais todos, a gente pode dizer, entupidos. Uau! Nem sabia que isso podia acontecer. Exatamente. E era por um derivado do aquecimento do plástico chamado xenostrógeno. Olha que coisa interessante. E muita gente, isso já aconteceu há oito anos atrás, há quase nove anos atrás. E onde eu comecei a engordar, uma série de coisas. E aí, como que eu consegui isso? Então, nem na época os meus médicos, eles sabiam que existia essa substância chamada xenostrógeno. E foi através desse equipamento, e eu achei muito interessante, onde eu adquiri esse equipamento, como eu já era autodidata, eu aprendi sozinha a utilizar esse equipamento. E como eu estudava bastante, fui pesquisar mais o que está por trás, por trás da análise, e que não é só uma análise, você precisa ter conhecimento para trabalhar com eles. E aí, eu descobri que eu precisava, na verdade, desbloquear os meus receptores hormonais. Então, ou seja, eles estavam todos disponíveis no sangue, sim. Eles só não chegavam onde eles tinham que chegar. É igual para entrar aqui no estúdio e trancar a porta. Aí eu falo para você, eu estou aqui. Eu estou na TV, eu só não consigo entrar. É exatamente isso. Uau, fantástico, né? A gente sabe ali o que todo mundo receita, o que todo mundo faz, a gente acaba vivendo mais do mesmo. E olha hoje só como a tecnologia disponibiliza para a gente tantas opções. Tem vários tipos de bioressonância ou não? Como é que funciona? Ah, então, isso é interessante. Porque quando a gente fala de bioressonância, na teoria, a explicação do que a bioressonância é a mesma coisa. E agora existe, sim, vários tipos de equipamentos que fazem bioressonância. Desde os mais simples até os mais sofisticados. Então, hoje a gente tem milhares de equipamentos. Como tudo, tem o verdadeiro, tem a réplica, tem a tréplica, né? Então, hoje aí na internet, muitos profissionais trabalham com equipamentos que eles compram por 100, 150 reais. E existem equipamentos aí de 100 mil reais. Então, tem essa diferença, sim. Não só na utilização, mas na leitura que ele faz, a precisão, que isso é muito importante. É igual você comprar um carro 1000 e um carro 1.6, um carro 1.8, um carro 2.2, com tantos cavalos, entendeu? Um Fusca e uma Ferrari. Exatamente. Vai andar, vai te levar igual, porém... Vai, só que é bem diferente. E principalmente, Bárbara, a precisão dos equipamentos. Isso é muito importante. Sim, perfeito. Agora, me fala uma coisa, qualquer pessoa pode fazer... A gente chama de exame, pode falar exame? Como é que seria melhor? Como exame submete muito a parte clínica, médica, a gente fala avaliação. Avaliação. Então, todo mundo pode passar por essa avaliação? Todo mundo, desde bebês, idosos, adultos, gestantes, todo mundo pode usar. Não tem contraindicação? Não existe contraindicação, porque ele é só uma avaliação. Bom, aqui você já me falou que você foi autodidata, mas se uma pessoa, por exemplo, está nos assistindo, é profissional, achou interessante e quer aprender, tem que fazer um curso? Como é que funciona? Isso, porque uma questão é você adquirir o equipamento, outra é você aprender. Por exemplo, eu vou te dar só o exemplo desse equipamento. Ele tem aqui quase 18 mil testadores. Então, aqui tem hormônio, óleos elementos, tem metais, tem parasitas, tem vitaminas, minerais, órgãos. Então, não é só você comprar o aparelho e medir. E o que você faz com esse resultado? Ah, tem que saber ler, né? O que é óleos elementos? Então, quando eu adquiri o equipamento, por exemplo, eu não sabia o que era óleos elementos, eu tive que aprender. Eu também não sei o que é. Então, não basta só você também, óleos elementos, né? Então, não basta só você ter o aparelho. O que você vai fazer com ele? Tem que saber usar, não é? Não adianta você ter o carro e não ter a carta, então... Exatamente. Ou tem gente que tem carta, mas não sabe dirigir também, né? Não sabe dirigir, acho que é pior ainda. Olha, vamos lá. De quanto e quanto tempo que a pessoa precisa fazer avaliação? Então, faz uma vez na vida, uma vez por ano? Como é que é? Bom, existem duas questões. Tem o que é a prevenção, de fato. Você não tem nenhum sintoma clínico, mas você fala assim, eu quero saber como que estão meus níveis hormonais, como que está a absorção dos meus nutrientes, a qualidade da minha saúde. Você pode fazer como prevenção. E, infelizmente, tem as pessoas que já não são tão preventivas assim, elas já vêm quando estão com alguma doença, literalmente, algum diagnóstico clínico, né? Que a gente fala. Então, as pessoas fazem. E aí, é o que está. Dependendo do que é identificado, é dado um direcionamento de tratamento de saúde, que pode ser, às vezes, uma única questão que está em desequilíbrio, como também pode ser algo multifatorial. Onde o paciente, né? A gente não chama de paciente, mas paciente remete mais a médico, mas onde essa pessoa, ela precisa, na verdade, às vezes, ter um direcionamento de multiprofissional. Entendi. Então, a gente não pode comparar que é um equipamento que faz os exames, assim como os exames laboratoriais, mas ele dá um norte muito preciso do que está acontecendo na saúde da pessoa. Diferente dos exames convencionais, precisa dessa prescrição de exames específicos. E, às vezes, o profissional, ele não sabe, muitas vezes, qual exame pedir para aquela determinada patologia, principalmente as pessoas da integrativa que estão abrindo mais a mente de olhar o ser humano como um todo e não a doença, especificamente. Então, esse equipamento, durante uma única sessão de avaliação, você consegue ver o todo do organismo. Diferente de um exame químico, realmente, que você tem que tirar lá vários tubinhos de sangue com protocolos específicos de avaliação. É tão engraçado que a gente fala sobre medicina integrativa e aí, na verdade, acho que nada mais é do que um médico que ele é um clínico geral das antigas, né? Exatamente. Que ele sabe ler o corpo da pessoa. Hoje, se diluiu tanto em camadas a medicina, que hoje você pega um médico oftalmo, você fala para ele, ai, você pode, sei lá, ver o meu joelho, sei lá, alguma coisa assim. A pessoa fala, ai, não sei, não posso mexer porque eu não estudei, não sei. Antigamente, a gente via que o médico, ele examinava, ele tocava por um todo, né? Então, é muito legal a gente poder resgatar isso também com a medicina integrativa, que eu, particularmente, acho fantástica. Essa segmentação, ela foi muito importante na questão de estudos, mas quando a gente olha o ser humano numa questão até de tratamento, vou te dar um único exemplo. Eu tive uma pessoa que me procurou, ela estava com uma gangrena entre o quinto e o quarto o artilho. E aquilo foi, literalmente, comendo aquilo, né? E ela amputou um dedo, amputou outro e cada vez que ela amputava, piorava mais. E você sabe onde era o problema dela? Pela bioresonância? Era no intestino. Meu Deus! Então, ou seja, por que que se o problema era a amputação que resolveu, resolveu sim, porque tirou aquele local onde estava morto. Mas por que que foi aumentando? E ela tomou uma série de antibióticos, anti-inflamatórios, corticóides, enfim, ela não tinha mais o que fazer, literalmente. Ela estava vendo a hora dela perder o pé completo. Então, pela bioresonância, por esse equipamento eu vi que realmente era uma questão que ela precisava melhorar o que a gente chama de terreno biológico, né? A microbiota intestinal dela. A gente corrigiu, através também de questões não invasivas, naturais, né? E ela melhorou, cicatrizou a ferida, a gangrena que ela tinha no pé. E não precisou mais amputar nenhum, né? Então, você vê, ela foi no ortopedista, ela foi no... Até esqueci o nome agora. Endócrino, né? No reumatologista, que trabalha com... Que cuidava da parte de circulação. E ela estava indo bem encaminhada, só que a questão não era ali. Então, é isso que você falou. Olha-se aqui. Não olha lá o todo. Não olha por quê que tá, né? Muito bom. Agora é minha vez. Porque a gente já trouxe a Cláudia aqui pra falar mais ou menos sobre o aparelho. Mas eu falei, agora vamos testar a coisa valendo e eu vou ser a paciente. Não pode falar paciente? É paciente. Nós chamamos na área integrativa, no nosso caso, que nós somos na área de terapia, terapêutica, a gente chama de interagente. Então, eu serei a interagente de Lila Cláudia hoje. Porque a gente precisa interagir. A gente não determina nada pra você... Entendi. Sem que seja em comum acordo, tá? Entendi. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Você segura sempre. Gente, em consultório, tudo isso interfere. Posso tirar? No consultório, a pessoa tem que vir sem nenhum metal, relógio. Tudo isso interfere porque o aparelho é muito sensível. Ela vai... Logo eu, né? Que nem tenho muito balagandã. Nossa, vamos tirar. Vamos fazer o negócio direito. Pera, vai. Vamos falando, conversando aqui. Tá uma meia hora pra tirar tudo. Então, aí é o quê? É um software que você desenvolveu ou já existe? Não, já é do próprio equipamento, né? E aí foi tão interessante que por conta disso, eu resolvi estudar, resolvi me aprofundar e hoje, na nossa escola, né? Que a gente tem uma clínica, uma escola, a gente hoje dá curso desse equipamento também. Ai, que legal. Pra formar outros profissionais a entender também essa visão do todo. Tá, eu tenho muito brinco, né, gente? É, ela vai tirar tudo, gente. Não, porque se pode interferir, não é assim que você faz lá? É. Então, vamos fazer. Só que aí agora eu preciso da minha luva, já que é pra ser bem... Quer, você quer pegar, quer pegar a luva? Gente, ó, eu preciso me zoar. Alguém auxilia ela aqui? Ô, Augusto, Álvaro, eu sempre mico com ele. Gente, a gente usa a luva, porque se não o equipamento lê eu e ela, né? Se não o equipamento vai lê eu e você. Então vai, ó, tirei tudo. Minha luva está na minha mochila. Ela precisa que alguém pegue a luva aqui pra ela, por favor, a gente já vai trazer aqui pra você. E a gente vai fazer, ó, eu tirei todos os meus metais, todos os brincos, piercing, tudo. O microfone... De certa forma, interfere, mas eu tenho o que fazer. Interfere, mas aí, infelizmente, esse eu não consigo. Mas eu vou chegar mais próximo, né? Mas eu posso fazer assim, ó. Eu posso tirar a caixinha que está aqui e deixar ela longe do meu corpo. Será que ajuda? Pode ser, já vai ajudar. Olha a bagunça que nós estamos fazendo aqui, mas é assim. Já que a gente vai fazer, vamos fazer um negócio pra você aí em casa ver que o negócio funciona. Funciona. Não, já tirei tudo, tá? Eu estou fazendo o microfone. Ó, lembrando que uma avaliação completa disso na clínica é em torno de uma hora, uma hora e trinta, tá? Porque é muita coisa pra investigar. Tem que ter calma, paciência aqui, a gente vai fazer um... Só uma demonstração. Uma demonstração. Você só fala aquilo que não está tão ruim assim. Claro, eu não vou te dedurar pros seus espectadores. Mas é bom pra gente saber que todos nós, né? Podemos fazer essa avaliação e que é muito importante a gente poder ter cuidado, né? Você vai segurar com essa mão e você vai me dar a sua mão esquerda. E aí como que eu faço aqui? É uma caneta, então ela passa as informações aqui, tá? E aí eu confirmo com essa caneta que o software vai me falar se procede ou não. Aqui são três indicadores, neutro, positivo ou negativo. Legal. Tá? Então primeiro eu tenho que calibrar se você quiser apoiar o equipamento pra você. Uau, tá bem, gente, tá bem hidratada, viu? Olha, eu tô hidratada. Tem pessoas que eu... Eu tô vendo que eu falo que não é só comer, eu como e bebo também. Tem pessoas que eu demoro pra tirar a curva, a gente chama isso de curva. Porque esse barulhinho é do próprio equipamento. Hoje em dia eu bevo muita água. Então aqui... Vamos ver aqui mais. Então são vários momentos. Dá pra ver aí em casa? Dá um pouquinho, né? Tá. Então aqui eu já sei a tua curva. Uau, tá com uma curva ótima. Essa curva é de quê? De... Meia a meia. De graça seu? É a curva energética do seu organismo. Então é a média de energia que o seu organismo está. Tá. Então o ideal sempre é que seja de 50 pra cima, tá? A gente costuma falar... Eu tá? Eu 66. 66. Então tá bom. Pode melhorar. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Hoje em dia, pra você falar que você tem uma saúde razoável, você precisa pelo menos de 75. É isso que eu trabalho lá no nosso... Ele chega pra você e aí você vê, tá 66. Então vamos ajustar. O que que precisa? Vamos fazer isso, ver essa vitamina, pá, pá, pá. Exatamente. Pra chegar nesse 75. Aí se está abaixo de 75, que é uma média de uma pessoa saudável, a gente vai ver o que que está acontecendo, o que que está inflamando o seu organismo e aí vamos trabalhar, equilibrar, modular, né? Retirar pra que você possa melhorar então. Então vamos lá. Gente, fantástico, né? Quanto mais alta a curva, sinal que você está bem. Ó, aqui já... Já caiu. Já caiu. Tá ruim o negócio. Você sabe que o... Você é alérgica? Eu tenho rinite, azites da vida. Isso, você viu que como o aparelho é preciso, eu não sabia, né? Você viu como a curva dele foi bem baixa, né? Em questão de alergias. De alergia, é. Já deu aqui que você é alérgica a solventes, alguns tipos de medicamentos. Iodo, eu sou também alérgica. A medicamentos, algumas alergias. Morfina, por exemplo, quando eu fiz uma cirurgia, nossa, eu sofri, hein? Tem algum componente da morfina aqui. Exatamente. Eu fiquei toda vermelha. Alergia. Ó, alergia a alguns alimentos também. Então, todo o processo de alergia, ele já vai direcionando. E se eu quiser, por exemplo, em consultório, ver qual é a comida que você é alérgica. Você consegue também. Eu consigo ver. Aqui eu tenho um banco de dados de 350 alimentos que te dizem qual que é a alergia. Eu fiz um exame há pouco tempo sobre essas alergias e deu glúten, lactose, ovo, várias alergias. Olha aqui, outro fator muito comum hoje em dia é a poluição eletromagnética. Você aqui está dentro de um ambiente nada poluído, né? Sim, todo cheio de metais, né? É, exatamente. E deu tanto de baixa intensidade como alta intensidade. Bom, aí a gente vai avaliando. Aqui primeiro eu estou fazendo uma triagem, tá? Essa triagem são 48 itens, Bárbara. E é igual quando você vai no hospital. Você faz uma triagem e aí, dependendo do que identifica, vai direcionar. Vai com o médico, espera. Então, sempre a pessoa chega, eu vou fazer uma triagem desses 48 itens. E dependendo do que eu for identificando, aí eu vou fazer a pesquisa. Porque é meramente impossível eu pesquisar os 18 mil testadores de uma única vez, tá? Gente, não tem condições, senão seria uma consulta, uma por mês, né? A pessoa ia ter que ir todo dia lá pra fazer a consulta com você. Qual o seu tipo sanguíneo? Pessoal negativo. Olha como é interessante. Geneticamente, embora muita coisa não seja genética, mas nesse caso sim, deu aqui um item chamado deficiência enzimática. Porque como ele deu bem baixo, você tem uma dificuldade de digestão, de processamento de alimentos, de má absorção de nutrientes. E o seu deu índice, por exemplo, de 37. É muito baixo. Então, ou seja, o seu estômago, ele está com, em vez de ácido, que ele precisa ser ácido, ele está alcalino. Ora, por isso, você não digere direito. E lembra que eu já vim aqui, olha, eu não consigo ficar... Você tem essas listinhas todas aqui, pela face a gente já vê por ali. A pessoa que tem todas essas ruguinhas na testa... E eu achei que era de expressão mesmo. Não, isso já é baixa processamento de alimento pelo estômago. Eu acho que foi você que me falou uma vez também, quando aqui saem umas bolinhas do lado, que é não sei o que, do ovário. Eu lembrei de você hoje, porque na hora que eu fui maquiar, eu estava cheia de bolinha aqui. Olha que interessante, outro marcador que em você vai acontecer, ó. Deficiência vitamínica. Ó, deficiência vitamínica. Porque se você não digere bem, não absorve bem, automaticamente você vai ter deficiência de vitaminas e minerais. E olha que eu tomo, hein? Isso, e aí foi importante você falar isso. Muitas pessoas suplementam com frequência. É isso, Bárbara, o que eu falo, de a gente olhar o ser humano como um todo. Você está suplementando, está correto. Só que por que você precisa estar sempre suplementando? Não é o certo. O nosso corpo tem capacidade de recuperar ou de não adoecer. Então, se não, aqui, por aqui eu já matei a charada. Se não corrigir o seu estômago, você vai passar o resto da vida suplementando. E automaticamente você vai inflamar, o corpo fica inflamado, e automaticamente seus hormônios ficam alterados também, vão ter má circulação, o sangue fica carregado, vai sobrecarregar os rins, e assim vai o nosso corpo. O nosso corpo é feito bola de neve, né? Sim, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes, quando vê, você está com uma série de sintomas que podem ser corrigidos somente melhorando aí a questão do teu estômago. Às vezes você está fazendo um tratamento para várias coisas. E não é. E aí, às vezes, é você tomar um probiótico, fazer uma coisa mais para essa área, e começa a melhorar tudo, né? Um outro item aqui, ele tem um item que chama distúrbio autonômico, é distúrbio de sistema nervoso autônomo. Então, é tudo aquilo no nosso corpo que funciona sozinho. Então, por aqui, uma das questões que está me indicando, é que a qualidade do teu sono não é boa. Sério? E, ora, você não está descansada, acorda cansada. Exato. Mas eu vou bater na mesma tecla. Pelos índices todos aqui, posso mostrar agora como que funciona? Pode, pode. Eu não sei quanto tempo a gente... Aí, ok. Pode, eles me avisam aqui, tá? E aí, por aqui, eu consigo ver, ele vai mostrar um relatório, né? E aí, tudo que sai em vermelho, tá? E ele está sendo bem preciso porque eu estou isolada, então esse relatório realmente é teu, é preciso. Então, aqui, ó, o que está em pretinho, está ok. E o que está em vermelho, está alterado. E o que está em vermelho, está alterado. Só que como que eu sei o que está dentro desse que não está equilibrado, onde vem a causa de tudo? É o índice que está mais baixo. E se a gente olhar aqui, qual que está mais baixo? A deficiência enzimática. Então, ou seja, todas as outras questões que vieram depois são consequências. Aí, você está suplementando, mas o organismo não está absorvendo. Aí, você precisa, às vezes, não dorme bem, começa a ter fadiga, começa a ter cansaço, respiração ruim, vai para a academia, fica cansada. Ou, às vezes, começa a inflamar, e sendo que o problema está tudo aqui, ó, no estômago. Gente, olha só que interessante. Efeito dominói e efeito bola de neve. Então, esse equipamento, ele é, ele lê realmente assim, com precisão. A gente pode afirmar que ele tem precisão na leitura e é individual. Diferente de um exame bioquímico, que você faz uma média ali de muita gente, né? Aqui, Cláudia, então, pegou essa avaliação. O que você indica? Olha, procure um médico XYZ, ou você mesma já consegue prescrever ali algum tipo de tratamento para essa melhora? Bom, dentro, como eu quero deixar bem claro que eu não sou médica, então, eu jamais vou prescrever medicação, jamais vou mexer em medicação, jamais vou tirar ou indicar ou insinuar que você pare com algum tipo de medicação. Agora, dentro da minha área de atuação, que vê, que olho e estuda o corpo como um todo, eu trabalho com frequenciais, eu trabalho com reflexologia, que é, eu já vim aqui outras vezes, né? É maravilhoso. Que ele equilibra a parte elétrica do corpo, e já que esse equipamento, ele casa muito bem com a reflexologia, porque a reflexologia, ela corrige o sistema nervoso, que é onde vem toda a elétrica, e ele lê a elétrica da célula. Então, quando que a gente tem energia? A energia, a gente, quando eu ligo a energia, o quê? Ligo a energia. A força. Na força. Elétrica, né? Então, precisa de condutibilidade elétrica. E o que que dá condutibilidade elétrica? Os nutrientes, minerais dentro do nosso organismo. Perfeito. Então, se você não corrigir, então, aí eu consigo identificar tudo que está dentro da minha alçada, que eu equilibro com frequenciais, com reflexologia, e com outras terapêuticas, né? Se precisa fazer alguma outra terapêutica dentro do meu limite de atuação, eu indico. Agora, caso, a tua pergunta lá atrás, se eu consigo identificar aqui alguma alteração celular fora do normal, claro que eu, o correto e a minha ética profissional é indicar você ao médico. Entendi. Não falo, muitas vezes, o paciente não vem preparado, vem num terapeuta preparado para receber o diagnóstico, porque nós não damos diagnóstico, a gente consegue identificar que existe uma alteração inflamatória naquela célula, ou até muitos casos degenerativos já. Então, a gente fala, olha, você precisa procurar tal médico pra poder fazer exames comprobatórios ali. Entendi. Olha, que interessante. E eu até falei, lembrei de você também outro dia, porque você veio aqui e deu umas dicas pra gente, e um dia eu tava com uma dor de cabeça, aí eu falei, ah, vou tomar um remédio. Falei, quer saber? Não vou. Eu lembro que a Cláudia falou de uns pontinhos aqui, de uns pontinhos na mão, e eu fiz, menina, passou. E passa. Eu fiquei de cara, porque o negócio funciona mesmo, mas acho que a pessoa também tem que acreditar que aquilo vai dar certo, porque não adianta também a pessoa fazer todo o exame, falar, ah, então, mas eu não acredito no que você tá me falando. Obrigada. Você sabe que dentro dos óleos e dos elementos existe um mineral chamado cobalto. E você sabe que esse cobalto, ele age na nossa barreira intermente, e ele tem, é esse mineral que ele age na nossa mente, literalmente, que ele nos dá essa questão da percepção. E pessoas muito céticas, é comprovado que elas têm um nível muito abaixo do normal de cobalto. Assim como aquelas pessoas que são alucinadas, elas acreditam em tudo. O conto da carochinha, da cegonha, as crianças, por exemplo, por elas serem inocentes, elas têm um nível sempre maior do que os adultos de cobalto. E conforme a gente vai crescendo, o corpo mesmo vai ajustando. Mas tem pessoas que sempre estarão abaixo. Então, são as pessoas mais céticas. Que bacana! Gente, olha só, né? O corpo humano é uma coisa de louco, né? É uma loucura a gente poder ver como Deus é perfeito, e como Ele usa pessoas, e hoje, cada dia mais, a curiosidade do ser humano, a gente tem se beneficiado por conta disso. O que são esses creminhos que você tem aqui? Me conta. Então, esses são os frequenciais, que eles são feitos também na mesma, na mesma forma de estudo, por também, por frequência. Nós somos frequência, ele também é frequência. Só que aqui, eu posso dizer que é a frequência doente, que eu estou avaliando em você. Aqui é a frequência saudável. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o sistema, o SN2, que ele é um frequencial que ele age exatamente nessa questão da condutibilidade elétrica, no distúrbio autonômico, que eu identifiquei em você. Esse daqui... É cápsula? Não, ele é líquido. Líquido. Se você ingere ou faz, posso abrir? Pode, pode abrir. E esse aqui é um gel, que ele é um oxigenador celular. Ah, é um borrifador. Isso, ele é um borrifador. Esse aqui, por exemplo, ele tem a frequência de anti-inflamatórios naturais. Que legal. Ele não pode agitar, né? Isso, não agita. Costume, né? Ele não agita, porque aqui dentro tem clusters de frequências saudáveis, que é para corrigir a elétrica do teu corpo. Aí você espirra, tipo, um perfume? Não, espirra na boca, é sublingual. Ah, achei que era pele. É sublingual. Mas você sabe que, como é tudo por absorção, se você espirrar como gel aqui também, você pode fazer isso aqui. Você pode fazer isso daqui, esfregar, e se a gente tivesse uma... ou quisesse avaliar de novo, a frequência é imediata. Exatamente. É tipo uma aguinha. É, eu estava olhando aqui na composição, é uma água. Exato. Um álcool. É uma água os motis. E uma essência floral. Isso, que são as frequências feitas através desse... por essa mesma base de frequência. Não tem cheiro, não tem gosto. Não tem cheirinho. E são esses frequenciais que eu utilizo pra poder fazer a modulação e a correção. Ou seja, o reequilíbrio do órgão. Meu Deus, isso é sensacional. E não traz malefício nenhum, não tem perigo de você... Não. Ai, passar mal, ai, meu estômago isso, isso aqui e tal. E o interessante é que a avaliação, ela não é invasiva. Então, por isso que essa questão de não assustar as pessoas... O que que acontece, Bárbara? Às vezes, as pessoas vêm tão já debilitadas, doloridas mesmo, de tanto corte, cicatriz, e fúria, e fez sonda, e fez cateteria. E esse é um exame indolor, não é invasivo, e até relaxante, né? E você também vai utilizar algo pra se tratar que o objetivo é equilibrar. E também não tem gosto, não tem cheiro, não tem efeito colateral. Então, nós, que é o natural do nosso corpo, né? Nós não fomos feitos pra adoecer, nós não fomos feitos pra sofrer, na verdade, né? Então, tudo que hoje está dentro da medicina alternativa, da terapia integrativa, é exatamente buscar o reequilíbrio. Então, quando você estava equilibrado, você não estava com dor, você não estava triste, você não estava deprimida, não estava doente. Verdade. E o nosso foco é exatamente trazer isso de volta pra você, sem sofrimento. Que legal! Já, por exemplo, já teve pessoas que chegaram em você com ansiedade, depressão, que você regulou e a pessoa ficou jóia? Sim, por exemplo, esse SN1 aqui, ó, esse aqui, tô sem óculos, o óculos tá aqui, mas eu não usei. Esse SN1, ele age exatamente nas áreas do cérebro que corrigem essa questão da depressão e ansiedade. Então, ele tem frequências aqui dentro que tratam essa questão. E o SN2, ele já age mais na questão da condutibilidade elétrica. Entendi. Melhora a condutibilidade elétrica e o funcionamento do cérebro. Gente, eu tô encantada. Bom, a Cláudia, desde o primeiro dia que veio aqui, eu já achei ela uma profissional diferenciada, já achei, ela estuda muito, é uma pessoa que sabe muito, deveria ser médica, tá? É, eu quis fazer medicina e desisti. Ah, não deve, não pensei, tinha que ter feito, porque aí você já fazia o tratamento completo. É, exato. Mas não tem problema. Já o que você faz, já é um trabalho maravilhoso, já é um trabalho lindo. E eu quero que você passe os seus contatos pra quem tá nos assistindo, porque eu tenho certeza que o teu telefone vai bombar aí, porque todo mundo vai querer fazer. E eu vou marcar pra terminar. É, você já prometeu. A gente fazer a avaliação. Vamos sim, fazer uma completa. Tá, mas dessa vez eu vou de verdade. Gente, o meu contato é arroba Academia de Reflexologia, tá? E o, não sei se pode passar o da clínica também. Pode, o que você quiser. O da clínica é o 11958464843. Se quiser marcar uma avaliação lá comigo, ó, é só ligar, contatar esses dois canais, arroba Academia de Reflexologia. Fala que viu aqui no programa, achando um descontinho. Exatamente, ó. Vai ter um brinde especial aí, viu? Êêêê, fechou. Claudinha, obrigada mais uma vez. Obrigada a você.